A terceira reunião do Fórum Parlamentar que busca alterar o Pacto Federativo foi marcada pela apresentação das primeiras propostas. O encontro foi presidido pelo deputado Fernando Coruja, do PMDB, que confirmou os pontos que devem ser abordados no projeto de emenda à Constituição Federal. Nós elencamos cinco pontos, que é a aplicação mínima em saúde, a ideia da federalização da educação, a ideia de ampliar a competência legislativa das Assembleias e das Câmaras de Vereadores, a partilha de recursos, favorecer com que os municípios e estados tenham mais dinheiro e o aumento da participação popular. São cinco eixos, todas as propostas são importantes. Eventualmente, se alguma for mais complexa, nós podemos adiar, porque elas são cinco propostas separadas, vão ser cinco emendas separadas. Podemos postergar para ser votada mais tarde. Segundo o parlamentar, todos os temas ainda serão discutidos pelos parlamentares. Inicialmente, cada deputado ficará responsável por um dos pontos elencados. A questão envolvendo a partilha dos recursos entre municípios, estados e governo federal ficará sob os cuidados do deputado Natalino Lázari, do PR. Hoje, 65% dos recursos ficam no poder central, ficam sob a responsabilidade do governo federal. E é uma ilusão no momento tentar inverter essa pirâmide, mas nós queremos, a nossa proposta é avançar, é criar uma progressão de que em cinco e dez anos a gente avance no mínimo 5% do bolo da receita para que sejam repartidos depois para os municípios. Essa é a nossa ideia, então, que será levada, será discutida pela comissão e será levada depois para as demais assembleias legislativas. Já o deputado doutor Vicente, do PSDB, vai propor alterações buscando mais recursos para a área da saúde. A nossa proposta é justamente pegar a receita bruta, 10% da receita bruta, fora aquela parte da emenda constitucional que previu a metade das emendas impositivas dos deputados e senadores para a saúde. Então, ficaria 10,6% da receita bruta mais 0,6% da receita líquida e isso, em cinco anos, aumentaria em quase 40 bilhões. A atual mudança constitucional foi feita na emenda 86, prevê um aumento em cinco anos e apenas 11 bilhões. A nossa são 40 bilhões. Para que os deputados estaduais consigam propor emendas à Constituição Federal, será preciso mobilizar deputados de outros estados. Conforme o artigo 60 da Carta Magna, se no mínimo metade das 27 assembleias legislativas do país se unirem, é possível, sim, propor mudanças constitucionais. Mas, antes disso, muito trabalho ainda precisa ser feito aqui, no Parlamento catarinense. Queremos, em 15 dias, ter uma proposta escrita, daí, porque, como é uma emenda constitucional, você tem que ter uma formalidade. Então, nós esperamos, em 15 dias, ter para debater, votar no nosso fórum, para poder apresentar aqui na Assembleia, ela tramitar, aprovar aqui na Assembleia, para depois encaminhar as outras assembleias.